Pois é né galera, tivemos um novo Kaiju lançado aqui no Kaiju Universo essa semana Que para surpresa era com pessoas, foi a sua Ebra Quer dizer, ao menos que você fosse uma daquelas pessoas que realmente acreditou que era um remoto do deste Mas não né, como tava na cara, sua Ebra foi o novo Kaiju Como até eles tinham mostrado um teaser, tinha lá um modelo muito bem feito, animações bem bonitas E eu realmente fiquei bem ansioso, porque a Ebra realmente, dela é um Kaiju muito conhecido né Também não tem muito destaque nos filmes Então seria bom né, ela receber um pouquinho de apetite sair no Fendon né, selecionar no jogo Mas, a Males que vem para o 10 né E a gente já tava aqui com essa confiança né, que eles iam audição naqueles requisitos abusivos por causa da Ebra E, um dos piores pensadores foram confirmados, os requisitos para a Téa Ebra são 3 horas com as 10 horas Ou não, perdão, 3 horas não, 2 horas Tá brincando comigo, obrigadinho Ai, sério, meu Por mais que eu não concordo com os requisitos do Seno Alpha Eu tenho que admitir aqui galera, que eu fui um pouquinho duro com ele Um pouco Porque por mais que ele não concorde com os requisitos que ele botava pra ele Pelo menos eles tem algumas mecânicas, umas coisinhas ali que justificariam o preço que eles estão botando Agora, eu quero ver quem vai ter a cara de pau de defender 2 horas por causa da porra de uma lagosta Porque até quando eu fiz lá o meu vídeo de desabafo sobre os requisitos que eles estavam botando Tem até gente que veio falar aqui, o Ebra 1, Muto Prime Até o menino lá esse, né, tinha uns requisitos abusivos, né, que eram muito difíceis Só que caso vocês não entenderam direito a proposta do vídeo, galera Eu não tava reclamando dos requisitos, gente, que eram difíceis Mas sendo falado, o Kaiju não vale tudo isso Porque tipo, tá, a Ebra é muito, muito difícil Só que ela vale tudo isso que pede, né Até porque, galera, ele tem uns 16 ataques Porra, tudo isso? Muto Prime também é difícil, mas ela vale tudo isso que pede e muito mais, viu E o menino é ex, eu acho que não precisa explicar, né Mas se bem, né, que a Ebra até que tá valendo, né As que tão pedindo com ela, porque ela lançou bem quebrada E meu amigo, galera, sério, eu até fui ver uns dias dos level máximo Lado ao bicho E meu amigo, que desgosto eu ver Eu fiquei o vídeo todo revelando os olhos Porque, meu Deus, que bicho quebrado Ele é muito OP E olha que eu nem tô reclamando porque a Ebra não devia ser tão forte Nenhum Kaiju devia ser tão forte assim Porque, sério, essa coisa tá muito roubada É muito injusta Mas, sinceramente Isso aí não me irritou tanto como Que nem quando eu vi os requisitos do Seno, né O que eu meio que já tava esperando por isso, né Afinal, eles tão com essa mania agora de botar Horas do jogo, né Nos requisitos pros players ficarem aqui Perdendo o tempo deles no jogo, né Pra aí o jogo ficar em alta E também porque Eu só tava esperando que a Ebra já vi Roubar a galera Porque ela cumpriu todos os requisitos Pra vocês ser um Kaiju OP aqui no jogo Ela mal aparece no filme E quando ela aparece só faz apanhar Ou seja, cumprir todos os requisitos aqui Que os devis pedem, né Tanto até que se eles adicionassem aquele Godzilla Doug Aqui no jogo Eles mataria os mandadores do lançamento Viu, galera Sério, é isso que me impressiona Porque vocês tem noção Que até agora O melhor lançamento do Kaiju Que a gente teve Foi o da Millennia Millennia, pra quem não lembra É a primeira forma da Orga, né Que aparece no filme Godzilla 2000, né Primeiro filme da era Millennium E esse bicho tem Acho que sim Eu não me engano No máximo uns 10 segundos de tela A gente nem chega a ver ele em batalha, galera Ou seja Obviamente Devido aos retórios dos 10, né A gente tava lá esperando Que ela ia ser um Kaiju OP Que ia estar matando Bicho Indie Game Mas não Ela foi lá um Kaiju bem ok Não é lá Tão forte Mas bem fraco Ele tem uma força Que a gente esperaria, né Do Bicho E se eu não me engano Eles nem rebalancearam ela direito Bom, eu acho que sim Teve aqui uns rebalanceamentos Mas não foi uma coisa tão drástica Assim, né Que nem é Em alguns outros Kaijus Sério A gente precisa de mais Nossa, mesmo que nem esse Da Millennia, galera Kaijus que tem uma força Com a distinção Com a do filme, né Porque eu não sei Por que eles tem essa mania Eles lançam o Kaiju Muito forte Muito roubado Só pra ir depois De uma semana Eles nefareirem Desse alien inutilizável Mas o que mais Me estresseu mesmo É Agora esse novo Requisito, né De horas Que agora Eles vão começar a cobrar O tempo de jogo Que vocês tem com o Kaiju, né E quando eu fiz Até ouvir os desabafos Teve Até a gente falou Que não era tão difícil Pegar o Sen Porque Era só ficar lá Pra ajudar a ficar Farming no jogo Que aí vocês conseguiram Três horas Acima da dificuldade E tá aí uma expressão Que eu nunca sei Que eu teria que usar Aqui no Kaiju Universo A FK Farming Que que é? Isso virou DS Agora essa porra, é? Porque o que eu gostava Dos temas de progressão Do Kaiju Universo, galera É porque a gente tem que Batalhar pra conseguir as coisas A gente tem que ir lá Destunir o preço Entre todos os players, né Pra ocupar nosso bichinho Pra ganhar dinheiro Pra aí a gente poder Comprar outros objetos mais fortes, né Coisa que eu usar Porque até no vídeo De tutorial do Kaiju Universo, né De como vocês podem estar Ganhando esse algo Muito mais rápido A gente vai evoluindo Conforme o jogo, né Você vai aprendendo Os nossos erros Isso que eu saio da hora Da hora do jogo Só que agora, né Pelo que eu tô vendo O jogo vai virar Meio esses jogos aí Tipo DS Que eu acabei de usar Com piada mesmo Que é o que? Sem ficar parado Meio no mapa Sem fazer nada Só pra ir contadorar Os jogos, né Pra se bloquear o bicho Então tá até, galera Que dos jogos De não sei A hora que eu mais O que eu mais gosto mesmo É Path of Titans Porque é diferente De outros jogos Onde a gente só pega Um bicho E tem que ficar lá Escondido no mato E esperar ele ir crescendo Pra ficar mais forte No Path of Titans A gente tem que Cumprir missões Tem que batalhar lá Pra poder Ir o nosso bichinho E eu gosto bastante disso, né Porque essa gameplay Dinâmica, né Ela também não fica muito parada Muito sata Sério Isso é o primeiro Que me entristece, viu Porque o que eu vou dizer aqui Vai ser um pouquinho Contraditor, né Só que o pessoal tava reclamando Lá os requisitos do Eva 1 Dá muito Prime Mas eu até que gosto Desse requisitos, tá, galera Sim, eu sei que eles são difíceis Mas aí que tá a parte boa, né Que a gente tem que ir batalhar Pra conseguir eles, né A gente tem que ir lá lutando Cumprir os requisitos Matando os players E ir pelos nossos bichos A gente vai meio que fazer Essa jornada, né O próprio mini lá Foi uma sofrência Pra eu cumprir lá Os 100 dias E eu ainda tô sofrendo Que eu ainda tenho que Upar ele, viu, galera Que também não é fácil Pra ele Mas eu vou lá batalhando Vou lá upando o bichinho Até um dia Se ele não leve Eu foge E dá uma satisfação Quando a gente consegue O bicho, né Tipo o próprio Desce, né Que Pra desbloquear ele A gente tem que ir upando O rei Sei o zúnio E aí quando o final Desbloquear o bicho A gente também tem que Sofrer pra ir upando ele Mas tudo vale a pena, né, galera Mas agora Se tá perdendo essa magia, né Da zornada Porque agora Todos os resumem Iam ficar parado, né Mas embora Eu meio que Desa triste Pra ver o caminho Que o jogo tá tomando Eu também tô feliz, galera Tô feliz porque agora Os devs Deixaram claro, né Que eles não se importam Com os jogadores E que agora O único objetivo deles Vai ser Fazer o máximo possível Pra prender os players No jogo, né Pra mantê-lo em alta Então, já que Essa vai ser a posição deles Eu também não vou me importar Muito com o jogo, não Tá, galera Porque eu gosto bastante Do Caes Universo É um jogo muito divertido, né E eu também jogo bastante Ele não só Pra me divertir Mas também pra parte do canal, né Porque eu vou aqui Upando meus bichinhos, né Pra depois trazer vídeos com eles Também treinando E isso meio que acabar Roubando um pouquinho Do meu tempo, né Porque Eu praticamente não jogo Os jogos do Roblox Já tem outros jogos Que eu tenho aqui Porque eu fico aqui Ocupado As coisas Pra trazer vídeos Pro canal, né Mas agora que Ver que o jogo Vai tomar esse caminho Eu não vou mais perder Não, tá, galera Então, como eu já falei Eu não vou parar Completamente De Caes Universo Porque eu ainda gosto Um pouquinho do jogo Mas vocês podem se preparando Pra Que agora o canal Vai ter menos frequência Que de Caes Universo Pra galera Porque Eu até tentava Trazer vídeos De outros jogos Só que, né Vocês não apanhavam Porque apreciemente Vocês não gostam de mim Vocês gostam de Caes Universo Críticas sociais Fodas E por mais que eu ficasse Triste aos ver Os vídeos que eu dei Bastante dedicação Não receberem O mesmo apoio Que os vídeos Que Caes Universo Ganhavam Eu meio que não Importava muito, né Porque Eu gostava muito De Caes Universo Me divertia Bastante jogando E gravando ele Porém Talvez Caes Universo Tá qualquer coisa Menos divertido A comunidade Tá cada vez mais toscas Os times E os stories Estão cada vez mais comuns E agora Seguidos do jogo Estão cada vez mais abusivos Feito apenas Pra prender o player No jogo Então eu não vou mais Perder meu tempo com isso Vou começar a jogar Outros jogos agora Até trazer Outros vídeos Aqui pro canal Amazon tá gratuito Eu também Estou querendo gravar Uns vídeos aqui com ele Sem falar Que eu só estou me organizando Pra voltar a gravar Os vídeos de Minecraft Tá galera E eu realmente espero Depois de vocês Espero que vocês não matem o canal Se eu guardo isso Porque isso aí Não é culpa minha Tá galera Porque eu gosto de eles Continuar jogando Esses jogos Gravando os vídeos Com que a gente Já se divertiu tanto Mas Se essa vai ser A atitude dos devs Então a gente vai ter Que se adaptar Fazer o que Brr Brr Então a gente vai ter